Olá, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participou de uma audiência pública que reuniu várias comissões da Câmara Federal e do Senado. Veja como foi a apresentação sobre o cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, cambial e de crédito. O roteiro que eu vou seguir nessa breve apresentação tem entre os seus itens inicialmente as demonstrações financeiras do Banco Central, passo em seguida a uma visão de mais longo prazo, mais estrutural da economia brasileira, tratando aí da solidez da nossa economia, falo um pouco sobre a agenda de reformas e investimentos do país, vou também escorrer sobre a nossa visão em relação ao cenário internacional, corrente e perspectivo. Falarei mais ao final da apresentação sobre aspectos mais conjunturais da economia brasileira, aqueles que o Banco Central tem mais influência sobre esses aspectos, falarei de atividade econômica e inflação. Encerrarei minha apresentação tratando da questão do sistema financeiro nacional e do crédito na economia brasileira. Bom, já indo para uma espécie de resumo dessa apresentação, eu gostaria de dizer algumas coisas, primeiro, que nós no Brasil apresentamos sólidos fundamentos macroeconômicos, além da nossa estrutura macro de política monetária fiscal cambial, temos também ao longo dos anos constituído colchões importantes que ajudam a segurar a tranquilidade da economia brasileira, mesmo em tempos mais difíceis como vivemos nos dias de hoje. Falo também da agenda de investimentos do setor do governo, agenda de reformas, algumas reformas importantes sendo conduzidas, outras já concluídas recentemente, os investimentos em infraestrutura também, tudo isso relacionado com a necessidade de elevar a produtividade e a competitividade da nossa economia. Em relação ao cenário, o nosso resumo da situação hoje é um cenário que continua apresentando volatilidade nos mercados, nos mercados financeiros internacionais e também tem sido caracterizado por uma perspectiva corrente, mas uma perspectiva também de baixo crescimento para os próximos anos da economia global. O ritmo de atividade na economia brasileira irá, na visão do Banco Central, se acelerar ao longo do ano de 2012, sustentado pela demanda interna e também por medidas que vêm sendo tomadas no campo monetário e financeiro e outras medidas de políticas públicas no sentido de reestabelecer taxas de crescimento mais elevadas para a economia do país. Por último e não derradeiro, a questão da inflação, a nossa visão de que o processo inflacionário no Brasil, ele converge, continua na trajetória de convergência para as metas estabelecidas para o país. Em relação às demonstrações financeiras, objeto dessa nossa audiência de hoje, queria ir direto então para o resultado do Banco Central do Brasil em 2011, que foi positivo em R$ 23,5 bilhões. No primeiro semestre de 2011, tivemos um resultado de R$ 12,2 bilhões e no segundo semestre de 2011, o resultado ficou positivo em R$ 11,3 bilhões. De acordo com a legislação vigente, esses resultados positivos são transferidos para o Tesouro Nacional. Abrindo um pouco esse resultado, temos aí os grandes itens, divididos nos dois semestres, estão compreendendo esse valor global que eu mencionava, vossas excelências, de R$ 23,4 bilhões de reais de resultado positivo do Banco Central em 2011. Do que corre já do ano de 2012, nos primeiros cinco meses do ano, terminados em 31 de maio de 2012, o resultado para esse ano está na faixa de R$ 10 bilhões de reais positivo. Em relação ao item importante do balanço do Banco Central, com respeito às reservas internacionais, já que elas estão, as reservas internacionais, registradas no balanço da autoridade monetária, o que eu tenho a dizer em relação a esse importante ativo, com respeito à manutenção, custo de manutenção das reservas internacionais, chamado custo de carregamento dessa posição, que no primeiro semestre de 2011 foi da ordem de 3% esse custo, e no segundo semestre da ordem de 2,50% esse custo de carregamento. Em relação ao valor desse custo, nos primeiros cinco meses também de 2012, adiantando para vossas excelências, esse custo é da ordem de R$ 4,9 bilhões, ou seja, em média, R$ 1 bilhão de reais por mês. Se nós virmos aí o resultado do exercício de 2011, o custo de carregamento foi total de R$ 30,6 bilhões, uma média de R$ 2,5 bilhões por mês, grosso modo. Então, neste ano, esse custo de carregamento das reservas, ele cai para a média de R$ 1 bilhão de reais por mês. Em relação a um resultado mais bruto das reservas internacionais no balanço do Banco Central, aí com a variação cambial, porque aquele resultado anterior era o custo de carregamento, ou seja, quanto custa o passivo das reservas e quanto as reservas rendem. Então, dava aquele valor que eu mencionei para vossas excelências, de R$ 30 bilhões no ano. Se nós tomarmos em conta também a valorização ou desvalorização do ativo das reservas internacionais, nós tivemos no ano de 2011, no primeiro semestre, uma variação negativa em reais de R$ 44 bilhões e no segundo semestre de 2011, uma variação positiva de R$ 87,8 bilhões, totalizando uma variação positiva do ativo reservas internacionais no balanço do Banco Central, da ordem de R$ 43,3 bilhões no ano de 2011. Em relação aos cinco primeiros meses do ano de 2012, ou seja, encerrado em 31 de maio de 2012, nós temos até o momento uma variação positiva do ativo reservas internacionais por conta da valorização do dólar. Nós temos um resultado positivo da ordem de R$ 62 bilhões nos cinco primeiros meses do ano de 2012. Em relação ao outro item dessa área de exposição cambial do balanço, nós temos o resultado dos swaps cambiais, quer dizer, é uma compra ou venda de moeda estrangeira no mercado futuro. Essas operações, elas são realizadas, elas são denominadas em dólares, mas são liquidadas em reais, na operação de derivativo. Então, nós temos ao longo do tempo, essa linha vermelha, o que ela demonstra é o resultado acumulado das operações de swap cambial ao longo de todos esses anos, desde lá de primeiro semestre de 2002. Então, nós temos um acumulado de 8,6 bilhões de reais, resultado positivo. Em relação ao resultado acumulado desde o início de 2011, nós temos essa mesma operação acumulando um resultado de 1,4 bilhão de reais no Brasil. Em relação à posição acima dessa linha pontilada vermelha, a posição vendida em dólares, ou seja, o Banco Central está vendendo dólares norte-americanos nominalmente no mercado futuro. A posição abaixo da linha vermelha é a posição comprada em moedas estrangeiras no mercado futuro. Então, essa é a evolução ao longo desses 10 anos de operações com swap cambial. Então, isso só para ilustrar como evoluímos com esse instrumento, que é um instrumento importante de ação da autoridade monetária nos mercados, no mercado de câmbio, certamente. Em relação a, passando agora para questões mais estruturais da economia brasileira, já saindo, então, da prestação de pontos em relação ao balanço do Banco Central, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, como mencionei no resumo inicial, o Brasil construiu importantes colchões de liquidez, importantes reservas, tanto em moedas estrangeiras, reservas internacionais, quanto em termos de moeda local, com os depósitos compulsórios depositados no Banco Central do Brasil. Nós temos um processo já de algum período, de uma relação dívida pública, economia, ou seja, dívida pública em relação ao produto interno bruto cadente no Brasil, que nos deixa muito bem preparados nesse momento, onde a questão fiscal toma o centro das atenções em várias economias, principalmente nas economias do chamado mundo, das economias avançadas. Temos um sistema financeiro sólido, vou demonstrar aqui alguns dados gerais desse sistema. Temos aí um risco soberano em queda ao longo dos últimos anos, que facilita não só as condições de financiamento do próprio Estado brasileiro, mas também das nossas empresas. Em relação às reservas internacionais, essa evolução das reservas, as nossas reservas são, estou aqui cotando as reservas em dólares, naturalmente, mais recentemente, há um movimento internacional de valorização do dólar, nos últimos meses e meio, diria, então as reservas sofrem também flutuações, porque elas estão cotadas em dólares, nem todas as reservas internacionais são em moeda norte-americana. Temos um pedaço, 20% das reservas internacionais, estão em outras moedas e o valor em dólares certamente sofre a influência do movimento internacional do dólar no momento. Em relação ao colchão de liquidez em reais, seu recolhimento compulsório, ou seja, aquele recolhimento que os bancos têm que deixar no Banco Central do Brasil. Brasil, nós temos aí um total de compulsórios hoje da faixa de 400 bilhões, ele cresce ao longo do tempo, naturalmente, a base de depósitos vem crescendo de forma expressiva ao longo dos últimos anos também. Em relação à situação fiscal, a produção de fluxos de superávit primário ao longo dos anos tem permitido, entre outras coisas, reduzir a relação dívida líquida. PIB, que caiu aí do pico lá de 2002, cerca de 60,4%, para o dado mais recente, o dado acumulado até abril de 2012, na faixa de 35,7%, ou seja, uma queda expressiva de quase 25 pontos de percentagem do produto interno bruto nos últimos 10 anos, é um elemento de fortalecimento da estrutura econômica brasileira, certamente, nessa situação fiscal do país. Em relação a comparações internacionais, na coluna da direita nós temos o resultado primário comparado com outros países, perdão, o resultado nominal, que aí inclui também a despesa com juros. nós vemos no ano de 2011, nós tivemos um déficit de 2,6% do produto, mas, certamente, nesse grupo de países é um dos melhores resultados. temos aí o México com um déficit de 3,4%, Itália com 4%, quase de déficit nominal, Canadá com 4,5%, por aí vai até chegar Estados Unidos com 9,6% déficit nominal em relação ao PIB, Japão com 10% nesse mesmo critério. Em relação à dívida bruta, também, na coluna da direita tem essa comparação internacional, nossa dívida bruta na faixa de 54% do PIB, temos aí outros países com situação fiscal bem piores do que a situação fiscal brasileira, que melhorou bastante nos últimos anos. em relação aos colchões de proteção do sistema financeiro, temos a questão do capital, capital, como vossas excelências sabem, é aquele recurso que os bancos são obrigados a deixar apartados para fazer frente a perdas não esperadas no sistema. Então, nós temos aí hoje 16%, dado mais recente, em relação ao mínimo, que é 11%, em relação ao mínimo internacional de 8%, temos uma situação confortável. recentemente, no dia 21 de março, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional encerraram a missão de avaliação do sistema financeiro nacional e, no pronunciamento dos representantes do fundo e do Banco Mundial, eles disseram, no dia 21, que o sistema financeiro brasileiro é estável, com baixos níveis de risco sistêmico e reservas de liquidez consideráveis. Vou mostrar para vossas excelências isso logo mais à frente. Em relação à melhora da qualificação de risco, nós tivemos várias reclassificações no período recente, inclusive desde o início de 2011 já tivemos algumas importantes reclassificações das três principais agências de avaliação do risco. Isso é um processo que continua no país, já estamos em um nível de grau de investimento e melhorando nesse segmento. Em relação às condições de financiamento de longo prazo, as taxas de juros, aí pegando taxas de juros de cinco anos, já caíram recentemente. Esse é um gráfico aí que demonstra a evolução dessa taxa de juros de cinco anos. Entre agosto de 2011 e junho de 2010, nós vemos já o Brasil experimentando taxas de cinco anos, já de mais longo prazo, de um dígito. Não é só a taxa de política monetária que se encontra em nível de um dígito, mas também as taxas de juros de mais longo prazo já entram nesse território que nós não havíamos experimentado ainda esses níveis. O custo das emissões externas do país, da República, também tem demonstrado essa melhora nas condições de financiamento do Brasil nos últimos tempos. Nós vemos aí em azul as taxas de um título de aproximadamente dez anos, na faixa de 3,1%, a última captação, e na faixa dos títulos de mais longo prazo, de 30 anos, uma taxa de 4,5% que a República vem captando aí fora. Em relação ao investimento estrangeiro, o Brasil é um dos destinos, principais destinos do investimento estrangeiro, comparável aí com outros países como China e Estados Unidos. Na região, o Brasil, em 2011, atraiu quase 70 bilhões de investimentos estrangeiros. A segunda maior economia, a economia mexicana, atraiu 19 bilhões, ou seja, menos de um terço do que atraiu o Brasil naquele período. Então, isso dá uma ideia da dimensão do país na relação com o resto do mundo, em particular, no que diz respeito aos fluxos de investimento estrangeiro para o país. O investimento estrangeiro, ao longo do tempo, tem permitido cobrir o déficit em conta corrente, nós vemos aí o excesso de investimento estrangeiro em relação ao déficit em conta corrente, isso em proporção do PIB, ou seja, investimento estrangeiro em 2012, até o momento, supera em 0,5% do PIB o déficit em transações correntes. O déficit em transações correntes do balanço de pagamentos é mais do que financiado por esse fluxo, que é o fluxo de investimento estrangeiro. Bom, agora, saindo um pouco das questões mais macroestruturais, indo para a agenda de reformas de investimentos, eu gostaria de salientar algumas recentes reformas que foram realizadas, importantes, na área fiscal e tributária. Acho que o Fundo Prespo, o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público, foi uma medida importante, que o Congresso aprovou recentemente. certamente, isso não só cria uma situação fiscal de maior estabilidade no médio prazo, mas também abre outras oportunidades, como, por exemplo, a mobilização de recursos para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Estima-se aí que, num período de 10 anos, essa reforma pode gerar uma massa de recursos adicionais da ordem de R$ 30 bilhões. Tem também importantes iniciativas na área da desoneração da folha de pagamentos, já são 15 setores que foram impactados por essa medida. Também na desoneração dos investimentos, portos, ferrovias, redes de telecomunicações. E, em estudo ainda, duas medidas que eu sublinharia nesse momento, a desoneração da energia elétrica, também é um custo sempre importante aí para a economia brasileira, para a economia real, para o setor de serviços. Essa desoneração, se possível, certamente terá um impacto amplo na economia nacional, ajudando aí no processo de aumentar a competitividade brasileira. E a transformação do PIS e da COFINS em tributos não-cumulativos, matéria que está em estudo aí, certamente, do governo, imagino que também no Parlamento. Consolidados, né? Bora consolidar, a ideia de consolidados. Perfeito. Bom, em relação a outras reformas para ampliar a competitividade do país, em relação à qualificação da mão de obra, tem esse programa importante, o programa de Ciências Sem Fronteiras, quer dizer, talvez o maior programa hoje de financiamento de bolsas de estudos no exterior, que se tem notícia na área de Ciência e Tecnologia, são 100 mil bolsas de graduação e pós-graduação. Tem também o programa de capacitação profissional, o Pronatec, com uma previsão de criação de 8 milhões de vagas nos próximos 4 anos. Também há que se ressaltar a concessão à iniciativa privada de aeroportos, já são quatro aeroportos até o momento, outros em estudo. Rodovias, portos e ferrovias, certamente são medidas importantes para aumentar a competitividade da economia brasileira no futuro. em relação aos investimentos de infraestrutura, só listando alguns dos principais itens desse programa, entre 2012 e 2015, aproximadamente 1,2 trilhão de reais serão investidos nessas diversas áreas. Certamente a presidenta Dilma tem dado ênfase grande a essa matéria, recentemente, hoje, ontem, tem trabalhado no sentido de reforçar o investimento público, induzir o investimento privado do país, que certamente será uma área importante para o crescimento econômico brasileiro nos próximos meses e trimestres, digamos assim. Bom, saindo, então, da questão das reformas e dos programas de investimento, que certamente ajudarão aí na competitividade da economia brasileira, eu queria falar um pouco do cenário internacional. O cenário internacional, ele é caracterizado, acho que melhor do que especular a respeito de possíveis desdobramentos da situação internacional, que permanece bastante fluida, dos mercados volares, acho que é importante ver qual que é o traço comum. O Banco Central, desde algum tempo, pelo menos que eu me recordo, desde o ano passado, meados do ano passado, tem enfatizado o fato de que houve e tem havido uma forte revisão das perspectivas de crescimento da economia global. Então, nós estamos aí com um cenário internacional, que infelizmente é caracterizado por baixo crescimento no período à frente, um cenário internacional ainda caracterizado por ampla liquidez em função das respostas que os vários países têm adotado para restabelecer o crescimento de bases mais fortes, naturalmente é complexo esse processo. E para o Brasil, para o Banco Central, nós também enfatizamos ao longo desse período que o cenário internacional, da forma como ele se encontra hoje, ele proporcionaria um viés desinflacionário, enfim, com impacto sobre o preço de commodities e outros produtos. Então, isso tem de fato ocorrido. Em relação à Europa, sem entrar muito no detalhe, mas depois de um período de um certo alívio com as operações de fornecimento de liquidez por parte do Banco Central Europeu ao longo do primeiro trimestre, final do ano passado, início dos dois primeiros meses desse ano, a situação europeia teve uma recaída nos mercados, a questão do referenciamento das dívidas soberanas e a questão bancária na Europa voltou ao centro das preocupações dos investidores internacionais. Então, nós tivemos, depois desse período de alívio, de novo a Europa representando aí um risco para a economia global. Os Estados Unidos, talvez a área mais dinâmica hoje da economia global, tem apresentado, apresentou um crescimento até surpreendente no início do ano, agora já caracterizado por maior moderação, mas a conclusão que nós tiramos é que se mantém uma perspectiva de crescimento moderado da economia americana nos próximos meses. A China, em desaceleração, e na nossa visão, a China tem capacidade suficiente para, digamos, conduzir esse processo de desaceleração, de pouso suave da sua economia. Só para ilustrar a volatilidade dos mercados, esse é um índice que quanto maior, mais volátil são os mercados, nós vemos aí na ponta, nos dados mais recentes, já uma retomada dessa volatilidade. Nada comparável com o pico lá de 2008, mas certamente um mercado caracterizado por maior incerteza de volatilidade. Eu falei um pouco da recente valorização do dólar, esse é um movimento internacional. Quando nós vemos aqui na coluna da direita, o que nós vimos foi o real se desvalorizando quase 6% no mês de maio, mas quando comparado com outras moedas, essa desvalorização até que foi moderada. Vendo isso de uma forma mais estilizada, aí nós vemos o real em amarelo, nessa seta verde, que diz que o real se desvalorizou 0,3% em maio em relação à cesta de moedas, que inclui o euro, o iene japonês, o franco suíço, o dólar canadense e a corona sueca, quer dizer, uma cesta de moedas, ao qual o dólar se compara, ou seja, nós variamos praticamente nada, ou seja, em maio o movimento do real talvez tenha sido mais aderente a esse movimento internacional do dólar em relação às demais moedas. Então, o que nós vemos muito, o que está acontecendo hoje no país, reflete, não condições internas, mas reflete esse movimento internacional da moeda estrangeira que se valoriza em relação a uma cesta de moedas. Expectativas de crescimento do mundo, essa expectativa para 2012 e como ela evolui ao longo dos meses, desde agosto de 2011, que as perspectivas de crescimento da economia global para 2012 vêm sendo revisadas para baixo. Então, nós vemos uma revisão bastante forte, mais de 3% de crescimento que se esperava lá em agosto para o crescimento de 2012 da economia global, hoje se espera alguma coisa em torno de 2,3% para a economia global, na média, crescendo em 2012. A zona do euro, em azul, nós temos a expectativa de crescimento para 2012, também essa revisão grande que houve, hoje está na área negativa, ou seja, espera-se por esse indicador, que a economia da zona do euro apresente uma contração de 0,35% no ano de 2012. Bom, em relação aos Estados Unidos, só voltando à Europa, nós temos essa perspectiva para 2012, para o ano que vem, em vermelho, houve uma revisão para baixo também, mas ainda aí espera-se um crescimento de 1% para a economia europeia em 2013. Estados Unidos, um pouco melhor, 2,3% para 2012 e 2,5% aproximadamente para 2013. Ou seja, um crescimento, não é o 3% que se pensava em meados do ano passado para 2012 e 2013, já houve uma retração das expectativas de crescimento para esses anos, vindouros, mais, ainda assim, uma situação bem melhor do que, por exemplo, aquela observada no continente europeu. E a China, aí essa desaceleração do crescimento, uma perspectiva aí, pelo menos o governo chinês já falou em crescimento da ordem de 7,5%, com um objetivo aí para esse ano. Relação à economia brasileira, passando então à parte mais conjuntural, queria dizer que, na nossa visão, há vários fatores no Brasil hoje para que a demanda interna, a demanda na economia se sustente. Entre elas, entre esses fatores, eu destacaria a taxa de desemprego, que se encontra em níveis historicamente baixos. A economia, ela continua, a despeito dessa baixa taxa de desemprego, continua gerando empregos, a renda real do trabalhador permanece em ascensão e, combinando emprego com renda, a massa salarial continua em expansão. O crédito, apesar de ter moderado, continua crescendo na economia brasileira. A flexibilização das condições monetárias e financeiras e outras iniciativas de estímulo à atividade também indicam, apontam na direção de uma economia que se sustentará ao longo do ano, onde as condições de demanda permanecem, de certa forma, estimuladas. Esse cenário, a nossa visão, proporcionará uma aceleração do crescimento ao longo do ano, essa retomada. O Banco Central já reconheceu em seus documentos, desde o início do ano, que ela vem em ritmo mais lento, mas que ela ganha velocidade ao longo do ano 2012. Em relação ao desemprego, está em níveis historicamente baixos, está aí um gráfico ilustrando isso. Em relação à criação de empregos, nós temos aí a criação acumulada desde 2007, na faixa de 8 milhões, mas o mais importante é saber que, nos últimos 12 meses, houve criação de 1 milhão e 360 mil empregos no país, ou seja, o país vem gerando, continua gerando empregos nesse momento. Em relação ao rendimento médio dos trabalhadores, permanece em ascensão e é importante o recuo da inflação que assegura a sustentabilidade de ganhos reais nos rendimentos dos trabalhadores. Nos últimos 12 meses, houve um ganho real de cerca de mais de 3%. Combinando criação de emprego com ganho real de renda, nós temos a massa salarial em expansão nos últimos 12 meses, na faixa de 5%. Ou seja, esse é um elemento, certamente, de sustentação da demanda interna no país mais à frente. Em relação ao reflexo disso, quando nós examinamos as vendas no varejo, essas vendas mantêm um ritmo elevado no país. Se pensarmos no comércio varejista, ele cresceu na faixa de 7,5% nos últimos 12 meses, em março. E o comércio chamado comércio ampliado, que inclui esse varejo mais automóveis e construção civil, esse comércio ampliado também cresceu na faixa de 7%, 6,7% nos últimos 12 meses. Em relação à inflação, nós temos a evolução dos preços ao consumidor. Depois daquele pico de inflação que tivemos lá em setembro de 2011, os índices vêm recuando de forma consistente os índices de preço ao consumidor. Temos aí o IPC da FIP na faixa de 4,20%, a última informação de maio já divulgada. O IPCA 15, que é um índice relacionado com o índice meta do governo, está na faixa de 5,05% nos últimos 12 meses, encerrados aí em 15 de maio. Amanhã é divulgado o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA cheio do mês de maio, esse que serve de balizador para o sistema de metas de inflação. Nós esperamos, o Banco Central já disse, inflação menor do que foi em abril, abril foi 0,64%, certamente menor, e imaginamos que o IPCA acumular em 12 meses continuará recuando neste mês, neste mês de maio, quero me referir. Em relação ao IPCA, nós temos aí, só para pegar um item importante, muito comentado, o IPCA de serviços, ou seja, a inflação acumulada de serviços. A linha vermelha seria o IPCA excluindo o serviço, estaria hoje acumulado na faixa de 4,10%, ou seja, abaixo do nível de meta de 4,5%. Quando pegamos só a inflação de serviços, nós vemos que ela vem em um nível mais elevado, está aí na faixa de 7,20%, já recuando de níveis em torno de 9%, como vimos recentemente aí na virada do ano, início deste ano. Então, já há um recuo também na inflação do IPCA, na inflação do segmento de serviços. Esse é um setor que vem com inflação mais alta já há de algum tempo, mas ainda assim já inicia um processo de recuo. Em relação à inflação medida de instrumentos financeiros, nós temos aí um título que paga juros real, combinando esse título que paga juros real com o título nominal do Tesouro, é possível extrair do instrumento financeiro uma expectativa de inflação. Então, extraindo a expectativa de inflação dos mercados, da NTNB, que é um título do Tesouro, que paga inflação mais no juro real, o que nós vemos é que a inflação de 2011, 2012, perdão, derivada desse título, já está aí ligeiramente abaixo de 4,5%. A inflação de 2013 ainda em linha com as projeções dos analistas, mais na faixa de 5,5%. Mas nós vemos uma convergência dos mercados, da inflação derivada de instrumentos de mercado em direção a meta de inflação do Brasil. E a nossa projeção, a projeção do Banco Central, que constou do relatório de inflação de março, seja uma projeção de inflação convergindo para o centro da meta no final deste ano, conforme o Banco Central vem projetando e sinalizando. Bom, passando agora para a questão do sistema financeiro nacional e mercado de crédito, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, que há alguns fatores que garantem a solidez do sistema financeiro nacional. Entre eles, a questão do capital, nós temos um nível de capital, o capital, de novo, é aquele recurso que as instituições financeiras deixam separado para fazer frente a perdas não esperadas nos seus ativos, nas operações de crédito e ativos em geral. Temos regras de aprovisionamento rigorosa, ou seja, provisão àquele recurso que as instituições financeiras deixam separado para fazer frente às perdas esperadas. Capital para as perdas não esperadas, aprovisionamento para aquilo que pode ser estatisticamente, digamos assim, previsto, prognosticado. E índice elevado de liquidez. Liquidez é um insumo fundamental para o funcionamento de qualquer instituição financeira que faz justamente a intermediação de liquidez. Nós temos no país índices elevados de liquidez no sistema financeiro. Só para comparar, para não ficar falando de Brasil, mas comparando com outros países. Quando nós pegamos o índice de capital de Basileia, o país com 16,3, esse é dado de final de 2011. Uma comparação internacional, fonte e fundo monetário internacional. Nós vemos o Brasil comparado com outras jurisdições. Vossas Excelências têm o material em mãos, podem usar como referência essa para visualizar a posição do país no que diz respeito ao colchão de capital que existe no sistema financeiro, quando comparado com outras jurisdições. em relação ao provisionamento, ou seja, a provisão, aquilo que é separado para fazer frente à perda esperada, principalmente em carteira de crédito. Nós temos aí, também nesse mesmo grupo de países, o maior nível de excesso de provisão em relação ao capital. Então, o excesso de provisão, a provisão contra a perda realizada na carteira em relação ao capital, ela aqui é 9%, sendo capital 100%. Então, tem países aqui com, níveis bastante mais baixos que o país, que o Brasil. O Brasil está aí na dianteira com desrespeito às regras de provisão. Em relação ao nível de liquidez, que eu mencionava, pegando uma métrica homogênea para todos esses países, quanto as instituições, o sistema tem de ativos líquidos em relação àqueles passivos de curto prazo, aqueles passivos que podem ser tomados na instituição a qualquer momento. Então, no caso do Brasil, também está na dianteira, junto com a Coreia do Sul, tem aí um índice maior que 1, ou seja, tem mais ativos líquidos do que passivos de curto prazo, que está bastante melhor do que outras jurisdições. Em relação ao crédito e juros de spread, o crédito no Brasil, ele tem, continua evoluindo de forma moderada. O saldo das operações de crédito, nos últimos 12 meses encerrados em abril, cresceu na faixa de 18%, ou seja, um crescimento elevado, mas já apresentando moderação. As concessões de crédito, aí não o saldo, mas as concessões nos primeiros quatro meses de 2012, em relação ao mesmo período de 2011, apresentam uma expansão de 10%. E o dado recente do crédito sinaliza que alguma recuperação das concessões, inclusive no segmento de veículos, e nós estamos presenciando uma redução de taxas de juros e do spread. Esses dados já começam a aparecer, esse processo é inicial ainda, mas já começam a aparecer dados nesse sentido. Essa expansão do crédito, aí separando em crédito livre, na azul, na cor azul, o crédito direcionado, basicamente, o sistema, o crédito rural, o BNDES, nós tiramos aí o crédito imobiliário e separamos ele na cor vermelha. Então, o que nós vemos aqui é um crédito em relação ao PIB, aí na faixa de 50% do produto interno bruto e o crédito imobiliário ganhando espaço no conjunto das operações de crédito no país, que é um movimento natural e que deve se ampliar no futuro. Há espaço, ele ainda níveis muito baixos, em torno de 5% do PIB, o crédito imobiliário, mas ele está crescendo a taxas elevadas, em linha também com outras variáveis econômicas que o país experimentou nesses últimos anos. em relação à redução de juros, a pessoa física, esse é o período de janeiro, em azul, maio, em vermelho, a taxa média para a pessoa física de 45 para 40, a taxa média para a pessoa jurídica de 28,7 para 25,4 neste período de cinco meses. Em relação ao spread bancário, pelo mesmo período de janeiro a maio deste ano, também uma pequena redução já se observa nos dados coletados pelo Banco Central. Em relação à inadimplência, um item bastante comentado nas últimas semanas, meses, a nossa avaliação sobre as perspectivas para inadimplência no país sugerem uma redução ao longo do segundo semestre deste ano. Eu digo isso em função dos seguintes fatores. Primeiro, as concessões de crédito realizadas a partir do segundo semestre de 2011 apresentam menor nível de inadimplência, eu vou mostrar isso em seguida. O atual estágio do ciclo monetário, nós tivemos o aperto nas condições monetárias até julho, agosto do ano passado, desde então tem havido uma distensão das condições monetárias, então isso também ajuda para frente, tem defasagem, mas ajuda para frente a reduzir o nível de inadimplência. A redução de juros e dos expressos bancários facilita também o processo, digamos, de refinanciamento e renegociação de dívidas para aqueles que estão nesse procedimento. As perspectivas de aceleração da atividade econômica, isso tem a ver com a defasagem que existe entre, por exemplo, a distensão das condições monetárias financeiras, que ocorre desde o final de agosto e início de setembro de 2011, isso vai cada vez mais sendo sentido na economia, a economia pega maior velocidade, a economia ao crescer mais fortemente no segundo semestre desse ano, gera condições para redução da inadimplência observada na economia. A queda da inflação também é importante, porque ajuda a manter o rendimento real, o trabalhador nisso gera tudo mais constante, uma capacidade maior de pagamento. Logo, é um fator relevante para explicar o menor nível de inadimplência à frente. Também o fato de que as nossas dívidas no país ainda não são tão alongadas, existe um prazo de maturação que é curto, quando se compara com o que ocorre em outras jurisdições, isso também indica que o ajuste nas condições financeiras das famílias e das empresas tende a ser mais rápido no país que em outras jurisdições. Então, são fatores para o Banco Central, apesar do crescimento da inadimplência, no momento, indicam um recuo ao longo do ano, que vai ser mais sentido no segundo semestre de 2012. Esse só um dado antecedente, ou seja, isso indica o seguinte, a concessão de financiamento, muito se fala no financiamento de veículos, então esse gráfico mostra o seguinte, qual seria a inadimplência quatro meses à frente. Então, quando nós olhamos para o pico desse gráfico, lá em julho, agosto do ano passado, nós vemos que quatro meses à frente, a inadimplência ainda seria alta nas concessões de crédito que foram feitas lá em julho, agosto do ano passado. A partir daí, o que se nota é que a inadimplência quatro meses à frente tem sido reduzida. Então, é uma safra de crédito que já vem com mais qualidade no segundo semestre do ano passado e esse processo continuou à frente. Isso indica, na nossa visão, que a inadimplência tende a recuar ao longo deste ano, segundo semestre de 2012. Para concluir a minha apresentação de hoje, eu gostaria só de recapitular. Então, na nossa visão, nós temos sólidos fundamentos macroeconômicos, combinados a alguns colchões de liquidez que foram formados ao longo do tempo, como os depósitos compulsórios em reais, que permite situações de estresse, prover liquidez para o sistema e também o colchão que se construiu de reservas internacionais, também, da mesma forma, permite melhores condições de financiamento, não só para o soberano, mas também para as empresas brasileiras se financiando lá fora. É também uma reserva importante para o país. Há um avanço na agenda de reformas e nos investimentos em infraestrutura. Isso é fundamental para as condições de crescimento da economia nos anos vindouros. Nós temos um sistema financeiro nacional que apresenta níveis elevados de liquidez, provisão, rentabilidade e capital. Isso é importante, ter esse sistema financeiro. Hoje, no mundo, cada vez mais, com as dificuldades enfrentadas em outras jurisdições, em particular hoje na Europa, de termos essa fortaleza no país. Expansão de crédito continua a níveis mais moderados, mas nós já começamos a ver uma redução nas taxas de juros, nos spreads e a inadimplência com perspectivas boas de queda ao longo do segundo semestre do ano. O ritmo da atividade se acelera no segundo semestre de 2002. Já estamos sentindo mais atividade nesse segundo trimestre que no primeiro trimestre do ano, certamente. E para fechar a apresentação, então, de novo, a nossa perspectiva de uma inflação se encaminhando, convergindo para a trajetória de metas no país. Você assistiu a participação do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, em uma audiência pública que reuniu várias comissões da Câmara Federal e do Senado. Tombini fez uma avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, cambial e de crédito, abordando o impacto e o custo fiscal dessas operações, além dos resultados demonstrados nos balanços de 2011. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.